As situações, como sempre recebi, quando eu ganhei a Angostra, onde nunca se ganhou, ninguém quis saber como é que eu em Nampula consegui. Ninguém quis saber como é que eu, onde é que eu deixei os bens que depois na altura, na altura nem era carro, eram motorizadas, bicicletas e eram empresários de Nampula. Eu era diretora provincial de trabalho em Nampula. Não se pegue a história, pegue-se só um facto, porque interessa a alguém. Eu era isso. Quando fui fazer campanha que ninguém ganhou, todos fugiram a Angostra. Manuel também, quando eu lhe disse, olha, estamos a ganhar a Angostra, ele não estava a acreditar. Eu fiz a campanha, deixaram-me sozinha lá, fiz a campanha, ganhei folgadamente. Eu disputava terreno com o Jacama. Na altura, o Jacama saia do Maputo, direto a Angostra. Bem povoado aquilo ali, era Gebuza e Jacama na altura. Mas não se percebeu como é que Gebuza ganhou a Angostra. E na altura, ele não estava no poder, não estava, ele era secretário-geral. E nós fizemos a campanha dele, houve doações, houve tudo, fizemos o trabalho. Eu fui fazer campanha em Malema, minha terra natal. Os bens que os empresários me deram na altura, deixei com a juventude lá, com todos. Hoje, ele é que diz que eu, e por quê? Sabes que eu sei saber, isso me chateia bastante, porque não estou a gostar do cenário que está a acontecer. Onde vamos? Estamos nos a deixar levar. Porque ele quer assim. Este senhor, ninguém lhe queria aqui. O próprio partido aqui estava dividido. Não queriam a ele, a própria Atalapa não queriam o Nunes aqui, queriam a Guina. Vocês lembram-se disso? Lembramos. O partido aqui estava dividido. O partido aqui, se for a... Investiga bem, onde é que é a sede do distrito e a sede provincial. Estão a comungar mesmo o mesmo edifício. E para uma campanha não é possível isso. Foi quando eu e os outros camaradas aqui decidimos retirar o distrito para uma outra área, um outro lugar. Para uma autonomia. Isso a nível da cidade. Porque havia alguém que era secretário provincial, que não queria. Era minicíssimo do Vaikina. O... O... Como é que se chama este? Este é o primeiro secretário na altura que nem queria o Nunes. O Chival. O Chivalenão. Este é de Nampula. Pode não me lembrar, depois vou te dar. É 2014. Ok. Então, nós fizemos aquele trabalho porque houve pessoas que disseram, olha, se pudéssemos sair daqui da província, o distrito não pode coabitar com a província. Tudo que chegava para a contribuição ficava para a província. E o distrito não tinha autonomia. Mas eu estou a trazer isto por quê? Porque estas tais pessoas, que depois, quando se ganha, apropriam-se da vitória, quando não foram... Eles não queriam com o Nunes. Não é querido nesta província. Mas está-se a arrastar de tal forma. E não se entende. E não se... Não nos apegamos àquela... Não nos aproveitamos desta situação de que ninguém lhe quer. Não se estuda isto para se levar avante. E ele vem instrumentalizando as pessoas e dá a entender ao mundo que ele é querido. Ele não é querido. E os jornais aparecem sempre a sua visada. Eu não sei. Não sei nada o que que ele diz. O que que ele faz? Ele escolhe sempre os alvos que podem cruzar o seu caminho. E neutraliza-os. Ok. Nós estamos a dizer que ele não vem ao terceiro mandato. Mas há de chegar. Ele manda calar as pessoas. Manda calar. Manda... Estas relações que ele está tendo com os poderes... Estes cagamês, etc. Não é por acaso. Está a buscar estratégia. Estamos a deixar o crocodilo a crescer. Onde é que ele que me prove... Porque os meus advogados dizem... O céu por ser está cheio de papéis muito volumosos. Mas não tem nada. Então, este não tem nada do que eu pergunto a ele. Disseram... Olha, nós vamos nos concentrar melhor. Vamos nos concentrar melhor. Ainda não conseguiram... Quando se diz que a Helena roubou no INSS... Presupõe-se que eu tenha coordenado com alguém... Tenha feito aquela combinação toda... E tenha chegado a essa conclusão. Pegaram-se meus telefones... Não se conseguiu encontrar um único... Ainda se fosse a ti... Tenho esses nomes que eu ligo para ti. Na altura eu tinha um número identificável. Meu. Mas os meus... Os empresários que financiaram a campanha... Não... Nem sequer... Eu nem os conhecia para começar... E nem sequer... Pegou-se meus telefones deles... Por que é que se devolveu? Por que é que a mim me devolveram? É porque não tinham matéria. E não se trouxe nada de nós. Se houvesse matéria de crime... Achas que devolver-me iam as coisas? Não, não. Aquela apreensão que se fez busca na minha casa... Devolveu-se tudo o que se levou lá... Quando eu estava presa. Até hoje ninguém me disse... Por que é que devolveram? Então, em algum momento... Quando foram levarem joias e tudo mais. Devolveu-se tudo. 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 Sabe o que? Menos nada. Inclusive os sem meticais que encontraram na minha casa... Devolveram. Então, se eu sou criminosa... Como é que se devolve isso tudo? E na altura eu não estava... Estava encarcerada. Eu vim encontrar uma agenda lá... Onde eu dizia assim... 50 milho... Temos que pegar o cheiro do bairro de Namicopo... Temos que comprar as mentes... Temos que... Aquele trabalho que eu disse que fiz... Político... Exatamente. Mas eu quando disse que fiz... Não teve... Não teve... Pegou-se isso só fala... De uma mentira... O processo disciplinário... O processo disciplinário... Parou. Então... É tanta injustiça que se faz... Quando se vê que esta pessoa pode... Caminhar... De uma certa maneira... Não só caminhar... Pode ter coragem de dizer... De desmentir certos fatos... Fazem isto... Fazem isto... Este projeto que está a levar ao julgamento... Este senhor... Trouxe-me o conselho de ministros... É já de segunda pessoa a me dizer isso... Trouxe o conselho de ministros... Eu estava lá... Nós todos estivemos lá... Até queria-se tirar aquela coisa... O bairro militar... Neste bairro militar aqui... Lá no Maputo... Estou em Ampula aliás... Queria-se tirar... Para se construir... Não sei o que... O chefe que travou... Disse... Olha... É preciso criar condições... Para os... Os militares que estão ali... Quem apresentou o projeto... Foi o... O senhor... Hoje a gente fica chateada... Quando este senhor... Diz que não sabe... Para levar as pessoas ao tribunal... Desta maneira... Não pode... E não estamos a aceitar... Sim... Dívidas ocultas... Não foram ocultas... Essas dívidas... O conselho de ministros aprovou... E chamem todos os membros do conselho de ministros... Não sacrificar um punhado de pessoas... Hum... Hum... Já... O conselho de ministros aprovou... Aprovou... Aproveitar-se... De vocês jornalistas... Ele está-se a aproveitar... Porque nós todos estamos a querer sacrificar... Dívidas... Sabe... Quando eu estava em Angola... Alguém disse assim... Os embaixadores... Até foi... Mauritânia... Não... Acho que sim... Disse assim... O que são dois milhões de dólares... Que vocês, os republicanos... Estão a deixar... Levar... Com... Americanos... O que é isto? O que é isso... Dois milhões de dólares? Até pensavam que eu estava metida... O meu assunto era nesse sentido também... Ela disse... O que são dois milhões de dólares? Para estarmos... O mundo risse de nós... Dois milhões de dólares não é dinheiro... Para o mundo alegar-se de dívidas... Hoje estamos acima disso... Em termos de dívidas... Mas ele quer encontrar um bode expiratório... Para mostrar de que... Ele tem razão... Se há uma pessoa que está por trás disso... Que devia se exigir para... Voltar, vir... É ele... Esse senhor tem que estar no banco... E vai ser uma vergonha que vai... Eu estou a prever... E por que que não estão a trazer todos ao mesmo tempo... No julgamento? Que julgamento é esse que tem que se trazer uma pessoa? Se os processos foram únicos? O processo é único... Por que que o julgamento tem que ser individual? Que se crie uma tenda grande... Com distanciamento e tudo... Para as pessoas falarem o que sabem... E dizer o que sabem... A sacrificar um casal... E nós sabemos o que está por trás disso... É uma família destruída ali... É uma família destruída ali... Então é destruir uma família... É uma família destruída... O senhor não pode confundir botanices dele com um trabalho sério? Você quando não consegue alguém... Quando você tem inveja de alguém... Tem que fazer isto... O meu marido é conterrâneo dele... Chama-se até... São coisas... Chegou um tempo que eu disse... Mas o senhor... Este senhor não é teu irmão? Ah não... Mas eu disse... Mas o que é você? É... Só faltava dizer... Fosseca, pá... Vai não sei aonde... Desculpa, estou até a falar isso... Como irmãos... Exatamente... Nós já tínhamos abordado essa matéria... Lembra-se... Uma vez... Sabe... Aqui até o bispo me perguntou... Eu disse que não... Porque eu não quero confundir... Porque é fácil dizer... Se é uma mulher... Ah, é porque não sei o que é... Nós não podemos usar esse lado para justificar... Claro, sim... Nós temos que ser fortes ao ponto de... Justificarmos... Um momento só... Sim? Sim, senhor... Sim, senhor... É minha irmã... Está-se a despedir... Ok... Hum... Então... Eu... Já há muito... Estamos planificados... Nos encontrarmos e tudo... Mas... Esta situação... Está-me a chatear... Está-me a por... Vai... 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 A América... Não te fez bem... A América... Não te fez bem... Não está... Já ter a dimensão... Ainda vai... Ainda vai... Ainda vai estragar... Estragar... Ele não vai estragar o país... O que vai fazer... O país está estragado... Juro... Ele estragou o país... Não vai estragar... Estás a conjugar o futuro... Mas agora... Isso quer dizer... Estás a concordar... Com o que eu estou a dizer... Claramente... Está comigo... Claramente... Ele não vai... Já estragou... Mas na altura... Nós lutávamos... Sabe que... Aquele senhor não... Tu sabes que... Eu estou a sofrer... Por causa do cenário de sua fala... Uhum... Ele quer a paz... A paz... Ele... A paz... É mentira... Quem criou condições... Hoje em sua fala... Foi isto... Estás a ver... Para hoje dizer... Eu... Eu... Bandeira... Eu... Eu... Eu não digo que tem que ser assim... Mas também não é encarcerar os outros... Só que... Esses senhores são tão sérios... Que na... Aquela altura do... Do... Homenagem ao D. Jaime... Uhum... Eles mesmos... Puseram ali... Vista a publicidade que puseram... Uhum... Eu ali... Com o D. Jaime... Sempre... Eu estou encarcerada... Mas puseram a imagem minha... Com o D. Jaime... Com o D. Jaime... Achas que era por acaso... Que os padres fizeram aqui? Não... Não... Então... Em algum momento... Eu estava encarcerada... Quando vi um programa... Da STV... Da Miramar... Uma gravação... De uma deficiente... Que dizia que... Um emprego... Formal... Encontrou comigo... Na beira... Ela é uma delas... Mas no INSS... Eu tenho dois... Ou duas... Três pessoas... Que eu empreguei... Deficientes... Visuais... auditivos... Ok... Aquela... Porque... Sim... Então... Por que que só encontram... Este exemplo em mim... Para divulgarem... E... 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 Nos deficientes... Auditivos... Ou... Quer dizer... Isto é brincadeira... Porque não se faz nada... Então... Se houve pessoas que fizeram... Por que não ir... Por que encarcerá-las... Do que enaltecê-las? Tu achas que... Tu achas que... A cama... Ficou... Amor... Por que? Porque nós fizemos... Trabalho... E não é só ir lá... Pedir a ele... Para... Fui colocar energia... Colocar... Não sei... Energia... Até... Um dia... As pessoas vão admirar... Se eu dizer... Que... Foi aliado... A mim... Ele é que me ajudou... Colocar energia... Na... Emicel... Foi... Ele me ajudou... A colocar... Emicel... Emicel... Enicel... Na terra... Na casa do... 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 Do pai dele... Do pai dele... Sim... Ali no regulado... Aquela antena... Que está ali... Eu fui recebida... Ali como rainha... As... Mulheres deles... Todas chamadas... Eu tenho fotos tiradas... Ele... Sentado... Como rei... Rodeado... Aquelas... Mulheres... Quem faz isto? É... Alguém que... Confia... Ele confiou-nos... Foi... Nós... Convencemos... Para... Receber o chefe... De estado... O pai do Diacama... E ali... Começou essas coisas... E tudo... Para depois... Morrer... Se a nossa... Olha lá... Sinceramente... Eu não posso... Humilhar as pessoas... Desta maneira... E o que... Sabíamos fazer... Aprendemos... Do que boza... Exato... Então... Eu tenho... Tenho já... Coisa... Moral... Consciência... Moral... De que não podemos... Deixar esse senhor... Tem que ser... Eu te peço... Mesmo... Eu te peço... Porque tu sabes... O que é que isso... Depois pode vir ser... Imagino... Aqui... Grande... Uma amizade... Não... Tu disseste sempre... Cuidado... De onde vir pessoas... Não sei o que... Mas... O que vem aqui... É aquela gente... Que... Diz assim... Mamã... Lembra-se... Aquela motorizada... Ainda tenho lá em casa... Mamã... Lembra-se... O carro está... Levaram... Mas... Pedir... Perguntaram... Ela vendeu este carro... Para a senhora... Não vendeu... Fizemos campanha... E... Ela deixou as coisas... Conosco... Neste processo... Tem advogados... Que trabalharam comigo... Que têm viaduras... Também... E dizem... Estão dispostos... A defender a causa... Se for o caso... Sem hesitação... Estão aqui... A censurar... A todos esses... Que... E até quando me viram... Disseram assim... Nós vamos agora... Procuradoria... Exigir... Nossos... 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 Eu disse... Não... Nós queremos exigir... Também... Que levem arroz... Que comemos... E tudo o que nós comemos... Eu disse... Também... Não... Se vocês não fizeram... Naquela altura... Disseram... Foi bom... Também... Porque mesmo oposição... Eu queria fazer manifestação... Eu disse... Foi a melhor coisa... Que vocês fizeram... Porque... Todo mundo ia pensar... Que eu preparei... Serias Jacob Zuma... Sim... Então... Mais ou menos isso... Mas ele ia usar isso... Contra mim... E aqui havia... Forças... Que diziam... Religiosos... Não... 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 Vamos fazer... Vamos ver onde chega... E o tipo de saída... Que eu tive... Não restam dúvidas... Que as pessoas... Aqui tinham razão... Já tinham... Eles diziam mesmo... Ok... Então... Se... Se... Fosse o seguinte... Apanhou-se um valor... Na minha... Eu não pego... Tudo bem... As pessoas... Que baixavam... Se podiam ter os valores... Para dirigir a campanha... Só as mesmas... Que ficaram chateadas... Porque eu... Dirigi... E destinei... O valor... Que me foi entregue... A campanha... Agora... Se eu não tivesse... Justificativos... Do trabalho... Que eu fiz... E do trabalho... Do valor... Que era destinado... Não tivesse... O... 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 Para fazer a campanha... Hum... 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 Agora... Onde está... Tem que se dizer... Realmente... Eu... Não... Não quero ser... Pronto... Vamos continuar... No silêncio... Estava na cadeia... Sim, senhora... Mas... Ele está... Usar-vos... Para destruir o país... Aqui o ataque tem que ser personalizado. Ok. Ok. Sabes que eu estive com aquela senhora que disse que o senhor temos que dar oportunidade de terceiro mandato. Na minha casa, aqui. A membro do Conselho de Estado esteve aqui, com a secretária da província da OEM. Eu perguntei, mamã, disse que nos jornais eu vejo que mamã liderou uma intervenção. O que é que acha mesmo? Ela disse, sabes, minha filha, isto aqui, se não fossem as irregularidades que nós tivemos, podia acontecer, mas quem está a liderar isto é o servo de Deus. E servo de Deus quem é? Quem é que chamou de Deus aquela pessoa? As de ler na segunda-feira. As de ler na segunda-feira. Quem chamou de Deus foi aquele senhor. Sim. Quem falou para ela, para essas coisas todas. Só que não aprofundei como estavam aqui as OMMs, não sei quantos. Tudo bem. Então, ela disse mesmo, olha, se não tivesse praticado tantas irregularidades. E os jovens aqui, eu tenho jovens que são membros ali dentro, no núcleo. São jovens, mas famílias. Minha mãe, quando disse-lhes, vocês perderam o Malema para alguém, vocês sabem que aquele que está em Malema é meu sobrinho? Então, infelizmente, a oposição levou o Malema. O Malema nunca perdemos. Mas perdeu-se porque estava ali encarcerada. Estavam sempre a iniciar aqueles problemas todos. Mas a primeira campanha do município foi eu que fiz. E coloquei ali um membro do Partido Fralim. Aqueles familiares mesmo que eu disse, olha, parem, não façam isso. Deixe este mundo. É nosso. Estou ali. Significa, em algum momento, poder. entender. Quando as pessoas não pensam que vão ficar encarcerando, pioram as coisas. Porque estes aqui não falam, mas reagem. Não falam? Reagem. Sobretudo o interior de Nampula reagem. Ok. Reagem. E eles já sentiram um pouco o sabor do que que significa colocar alguém justamente numa situação e esse alguém que pensava-se que estava a trabalhar. Os outros querem benefícios a todo custo, mas há pessoas que sabem dizer não em momentos certos e quando vêem que o voto deles é sempre sim, 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 não tem proveito nele. E a única pessoa do interior que pudesse dar algum alento é encarcerada. Então quer dizer que o litoral é que tem que dominar o país? No norte? Não. Não. Então não se estudam esses fatos todos. E o anterior começa a dizer, afinal, então não é bom quando damos o voto a alguém. Aos outros. E dão? Porque estes dão votos de oposição e estamos no poder. Nós queremos ser pessoas que hoje estamos aí. Encarcerados. Mas também não podemos calar ao ponto de deixar que a Búsa ser de... Para mim, sabe, foi um choque. Até foi antes de onde a secretária falou comigo, a Inês. E me diz, o chefe foi arrolado e eu ainda não tinha visto os jornais. Ao Jafar, quando me mandou os jornais todos, fiquei muito mal. É. Estás a ver, né? Eu estou menos preocupado com a ida de Búsa ao tribunal. Nenhum juiz tem capacidade para julgar Búsa. Espero duas coisas dele em tribunal. Pode registrar. É dizer que a justiça seja feita e que ele não vai falar de assuntos da soberania em tribunal. É o primeiro ponto que espera. O segundo, se a idade dele lhe levar demais, há de ser de detonar Inúcia ou exigir a presença de Inúcia em tribunal. É quando ele poderá falar. Sim. Eu concordo plenamente contigo. Eu tenho uma audiência marcada já. Daqui a nada, volto aí. Ok. Uma das audiências é lá mesmo. Ok. Mas é assim. Já imaginaste como é que o Norte está neste momento? O Norte está chateado e sentindo-se traído. Porque até os melhores amigos dele dizem o que ele traiu a nós. Inclusive nós que tentámos. Não esperávamos o que depois foi chamado para dizer esse tipo de coisas. Esperávamos que ele tivesse liderado este processo e dissesse. São assuntos de soberania, eu como presidente assumo. E na altura eu era ministro da defesa. Sei o que é que se fez. Ele assumia. Tenho certeza que falar-se ia, mas não seria tão vexame como agora. Empurrar até o tribunal. É isso que nós achamos que falhamos. E pela primeira vez que o poder está no Norte. Então traímos. Não era isso que nós esperávamos. Nós esperávamos continuidade. Da luta da independência do país. E até alguém foi mais. Que disse assim. Sabe, como ele está a trair. É por isso que todos... O Remoinho carregou todo o lixo ao redor dele. Ele está no centro. Ele é o Remoinho, o pai Remoinho. Que está a trair toda a negatividade deste país. Porque traiu. E aqui no Norte há muito tradicionalismo nesse aspecto. Há muito tradicionalismo nesse aspecto. Falaram do Davi... Que estão a relacionar... Toda a sujeição traiu. Ele pegou todos aqueles que Guibusa achou que... Não é Guibusa, é o partido. Achou que não. Naquela altura são pessoas que prejudicaram o partido. Pegou, rodeou-se deles e afinou as azagueias contra... Contra eles. Eu estou. A rede de os siluos. É o seguinte. Este assunto é muito becudo. Quando estiveres cá... Também temos audiência marcada comigo. Ou eu tenho audiência marcada consigo. É recíproca, nós dois temos um contencioso, não pode isto. Eu, como liderei também os trabalhos no passado, dei a cara para dizer que não era aspectos de justiça, não era aspectos da campanha, mas sim políticos, hei de voltar a continuar. Mas vou solicitar tua assessoria a essa altura. Enquanto isso não vamos parar, esta semana nós vamos aparecer a falar do terceiro mandato. Mas também queria pedir que não esquecesse desse assunto do secretariado, e se conseguisse uma... Não, eu não vou esquecer, só que eu coloquei isto, que é para começarmos a direcionar que alvo é que nós pretendemos, havendo marcação desta data de coisa, há que mudar de certa maneira, o método e o áudio. Do paradigma, exato. Sim, este senhor, não se pode ir ao conceito, ao julgamento, sem se expor. Lembras, tens noção, mais ou menos, do mês em que aconteceu o Conselho de Ministro, em que ele levou a proposta? Ah, isso não te posso dizer, mas acho que foi em 2013 ou 2012, não sei, não sei o mês, mas é fácil. Legal. Eu ligo de volta, estou em linha. Alô? 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 Estava maligar a setina. Alô? Alô? Sim? Estava mal ligar alguém. Sim.